De volta com o programa em discussão, hoje falando sobre as eleições 2020, eleições municipais, e para essa conversa nós estamos aqui com o procurador regional eleitoral, doutor Rodolfo Silva, e eu queria, doutor Rodolfo, perguntar com relação, no bloco anterior você falou sobre a questão da fake news, e com relação a questão das pesquisas que muitos candidatos utilizam até como uma ferramenta, não só de divulgar, mas também para influenciar, como é que a justiça eleitoral acompanha essa questão? Desde o início do ano, para se fazer uma pesquisa eleitoral com intuito de divulgação de resultado, essa pesquisa precisa ser registrada, então existe todo um procedimento que deve ser seguido pelo Instituto de Pesquisa, para que apresente todas as informações à justiça eleitoral, de modo que aquele resultado final da pesquisa, ele possa ser divulgado. Até o último sábado, ainda era possível a realização e divulgação de enquetes, aí a gente precisa deixar bem claro para poder diferenciar uma coisa da outra. A enquete é um tipo de sondagem que tem a característica da participação ou a iniciativa da participação do próprio, digamos assim, quem vai votar, de quem vai participar, não é algo que você é demandado, não é alguém que lhe busca por meio de um telefone, por meio de uma abordagem na rua, solicitando sua manifestação sobre determinado assunto. Então, a enquete está lá disponível, normalmente por telefone, normalmente por uma rede social e a própria pessoa toma a iniciativa de participar daquela enquete e gerando o resultado que posteriormente é publicado como tal. Esse tipo de procedimento, ele não tem valor científico, porque não aborda todos os elementos que são importantes para uma abordagem técnica e estatística de uma pesquisa eleitoral e, portanto, é somente, digamos assim, uma foto desfocada da realidade. Já a pesquisa, não. Ela tem toda essa preocupação, tem toda essa dinâmica, tem todo um custo para se realizar e, por isso, a justiça eleitoral se preocupa com isso. Então, o que nós temos, e é importante que isso fique bem claro para o cidadão, principalmente o cidadão. Mais uma vez, o cidadão, naquele afã de participar da discussão política, de contribuir com algo, ele acaba trazendo para si uma responsabilidade muito alta, porque não pensa, não reflete e, às vezes, não recebe a informação correta. Então, eu quero chamar a atenção do cidadão que a divulgação de qualquer pesquisa que não tenha sido registrada, ela é uma atitude irregular. E se ela for fraudulenta, essa foi uma pesquisa fraudulenta, isso inclusive configura crime. A divulgação, sem ela estar registrada, acarreta uma multa de 50 a 100 mil filhos. Então, um valor complicado, pesado, para, às vezes, uma pessoa que, em um ambiente, até em um ambiente descontraído de uma rede social, recebe um documento como sendo uma pesquisa e faz o seu compartilhamento de maneira inadvertida. Então, as pessoas estão correndo o risco de serem acionadas judicialmente e terem que responder isso. E se a pesquisa for fraudulenta, como disse, inclusive na esfera criminal. Então, é algo para ficar atento em relação a essa divulgação de pesquisa, buscar saber de fontes oficiais se aquela pesquisa foi divulgada, registrada, para poder somente posteriormente fazer a devida publicidade ou compartilhamento. Doutor Rodolfo, a lei eleitoral, ela vai abranger a questão, alcançar a questão do abuso de poder, tanto econômico como político e também religioso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, o que que se constitui o abuso de poder religioso? O que que vai caracterizar? Qual é a sanção com relação a isso? O abuso de poder, para, digamos assim, ficar uma linguagem mais compreensível, pela própria nomenclatura, é quando ocorre um desvio, um uso abusivo de algo, de alguma força que as pessoas possuem. E esse poder ou essa força, ela tem vários aspectos. Então, tem o abuso de poder econômico, quando se usa recursos financeiros para influenciar em algo, o abuso de poder político, quando se usa o poder, né? O poder, alguém que tem uma esfera do poder público estatal e utiliza daquele poder para beneficiar determinada candidatura. E aí nós temos aí surgindo a questão do abuso de poder religioso. Esse abuso de poder religioso seria, digamos assim, o uso dessa ascendência que as religiões, que as igrejas, os credos possuem sobre as pessoas, na perspectiva de tentar influenciar sua vontade eleitoral. E aí sim, transbordando de um simples debate, de uma simples conversa e transbordando para utilizar-se de maneira mais reforçada, digamos assim, dessa situação de ascendência. Então, as pessoas, quando buscam um ambiente religioso, eles buscam por acreditar naquilo. Então, quando aquele ambiente, ele é utilizado de maneira massiva para favorecer uma determinada candidatura, poderia se configurar o abuso de poder religioso. É bom deixar claro que o TSE, em recente decisão, não encampou, digamos assim, o abuso de poder religioso somente como uma fonte de alterar a normalidade e legitimidade de uma determinada eleição. Então, ele afastou a possibilidade do abuso do poder religioso. Mas, caso esse abuso do poder religioso esteja também envolvido com outros tipos de abuso, ainda restou passível de configuração de abuso, por exemplo, se for utilizado também com alguma questão econômica. Utilizar-se, por exemplo, assim, falando de abstratamento em determinada religião ou credo, mas também com reforço do poder econômico para poder interferir em uma determinada eleição. Então, isso o TSE ainda reconheceu como possível, mas é uma forma justamente de tentar garantir que o resultado da urna, aquilo que o cidadão vai votar lá, corresponde efetivamente àquilo que a sua consciência, o seu interesse enquanto cidadão fez depositar, e não como decorrência de eventual abuso, que aí afetaria a legitimidade do próprio surgimento do poder estatal daquelas pessoas que chegam aos cargos representativos. Doutor Rodolfo, como é que a justiça eleitoral está fazendo, ou vai fazer, para coibir essa questão da compra de votos? Muito embora a justiça eleitoral vai julgar e apreciar os casos, mas como é essa questão? O que é algo ainda comum, que é a compra de votos, alguém que chega, o candidato que dá um valor X para que o eleitor vote nele? Como é essa questão? Qual é a sanção? Olha, a questão da compra do voto, ela se insere num ambiente muito mais amplo, que é o ambiente da corrupção eleitoral, e também no ambiente da corrupção em geral. Então, é um dos tipos de corrupção. O maior problema da corrupção eleitoral, como de toda corrupção, é que ela é praticada entre as pessoas diretamente interessadas. Então, nós temos, sempre falando em tese, nós temos um determinado candidato que tem interesse em obter o voto de determinado cidadão e quer utilizar-se do dinheiro, de alguma benesse para essa finalidade. E o cidadão, ele se sente beneficiado por essa conduta e adere a essa conduta como se fosse vendendo, falando de uma maneira mais popular, vendendo a sua consciência, vendendo o seu voto, quando ele vota por um motivo econômico, por exemplo, e não por um motivo político, eleitoral, digamos assim, legítimo. Então, é nesse cenário que surge a compra de voto. Esse cenário, o primeiro ponto que eu destaco é que existe a responsabilidade criminal, tanto por parte do político que faz a compra de voto, como também do eleitor que se corrompe. Então, os dois respondem criminalmente. Na esfera civil eleitoral, o candidato, ele pode vir a ter a sua candidatura indeferida, caçado o diploma, ser eventualmente eleito, caso seja comprovado esse tipo de conduta. Então, a dificuldade que nós temos, como foi acontecer nas questões relacionadas à corrupção, é porque são coisas praticadas em um ambiente restrito e que poucas pessoas têm conhecimento. E os que têm conhecimento estão diretamente beneficiados pela coisa errada. Então, em poucos casos é que a gente tem uma possibilidade de avançar com mais qualidade jurídica e com qualidade processual para eventualmente fazer uma condenação, mas não é incomum que surjam casos. alguém insatisfeito que vai e denuncia. Então, é isso. O principal reflexo da corrupção é alterar, digamos assim, a qualidade de quem está chegando ao poder, porque aquele que está chegando já se usa desses artifícios, ele já está mostrando a que veio e o que pensa em fazer quando chegar no exercício da função pública. E o cidadão, mais uma vez, que vende, ele permanece quatro anos vendido com a sua consciência e sem poder cobrar efetivamente a atuação daquele seu representante político. Então, perde a democracia, perde o cidadão e é o tipo de coisa que a gente busca trabalhar sempre é a questão da conscientização. Enquanto não tivermos uma educação focada na conscientização política, da importância do voto, nós ainda teremos, infelizmente, esse processo, essa pandemia, a essa pandemia já histórica, da corrupção eleitoral em nossos pleitos. Doutor Rodolfo, nós vamos ter pelo menos duas questões ou dois cenários de candidatos. Aquele que já é prefeito e que está se candidatando à reeleição e tem aquele que é prefeito que tem o seu candidato e que ele está dando apoio. Como é que eles devem proceder para que ele não incorra numa conduta vedada? Cumprir a lei. Essa é a baliza principal. A legislação eleitoral, ela estabelece algumas condutas que são vedadas, justamente pensando nessa situação, tanto daquele que é candidato à reeleição, como daquele que apoia um determinado candidato, já que ele não pode, eventualmente, ou não teve interesse em candidatar-se à reeleição. Então, a premissa é que a máquina pública não possa ser utilizada, não deva ser utilizada em favor de qualquer candidatura, quer do próprio titular, de uma função pública, quer de outro. Então, qualquer tipo de uso ou desvio no uso, na atividade da máquina pública, desvio de finalidade, a gente tem que sempre pensar da seguinte maneira. Para que é que aquele determinado ato foi praticado? Se houve um desvio no objetivo, na finalidade daquele ato, é um indício de que algo de errado existe. Então, se a coisa é pública e deve ser praticada em favor do interesse público, qualquer desvio que beneficie determinada pessoa, que não tem uma causa legítima, deve gerar algum tipo de desconforto e, portanto, provavelmente seria uma irregularidade. Então, essa é uma visão principiológica, como as pessoas devem encarar o uso da máquina pública durante a campanha e em qualquer momento, mas na campanha, principalmente por conta dessa situação de fragilidade, principalmente agora, que nós temos aí, nesse ano de 2020, uma situação de extrema fragilidade da nossa sociedade, que já não é incomum em outras eleições e vem agravada nesse ambiente decorrente da pandemia. Então, a gente tem que estar atento a esse desvio de finalidade, esses abusos e levar sempre ao conhecimento do Ministério Público, Eleitoral, qualquer perspectiva, qualquer tentativa de que isso se concretize. Mais uma vez, às vezes não é fácil se chegar à comprovação dos fatos. Existem algumas condutas, que eu disse, as vedadas, que são bem objetivas, essas são mais fáceis de comprovar documentalmente, mas outras nem tanto. Então, depende muito de como ocorrer, da prova que é encaminhada, de como as pessoas souberem. Então, tem toda uma dinâmica que isso pode afetar a comprovação ou não. O que a gente tem que instar à sociedade é que esteja atenta. O poder público tem que atuar de maneira pessoal, de maneira a não favorecer A, B ou C, quer seja candidato ou não, quer seja pessoa A ou não. E, se mantiver dentro desses princípios basilares, certamente não vai ter problema, mesmo durante a campanha eleitoral. Ok. A gente está chegando ao final do programa, em discussão. E eu queria que o senhor falasse, deixasse as suas considerações finais. O que o senhor recomenda, deixe aí para a população, para o eleitor, para o candidato? Fique à vontade. Alguns pontos, reforçar alguns pontos que eu já falei. Primeiro, nesse ambiente de desinformação, atento, atenção, preocupação com aquilo que recebe, busque checar essas informações. Existem inúmeras formas de se checar, a veracidade de determinados fatos. As próprias redes sociais, Facebook, Instagram, eles já estão com ferramentas próprias para checagem, para contribuir com esse debate eleitoral. Então, com um olhar muito mais acurado, preocupado justamente com os efeitos deletérios, com os efeitos maléficos da desinformação no ambiente eleitoral. Então, esse, para mim, acho que é o ponto mais fucral. No demais, chama a atenção do cidadão, principalmente, já que, às vezes, falta sensibilidade ao agente, ao candidato, à estrutura de campanha. A atenção ainda ao momento excepcional que nós vivemos de pandemia, observância das regras sanitárias, em benefício da sua própria saúde, de sua família e também da sociedade como um todo. E um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que a justiça eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, está trabalhando para que, como sempre, nós tenhamos uma eleição dentro de um padrão de normalidade, de legitimidade, sem qualquer abuso de parte a parte, de qualquer dos concorrentes. E, em especial, nessa eleição, quero convidar a reflexão, o cidadão, no sentido de participar da eleição. Por mais que nós tenhamos, eu mesmo estou adotando medidas de restrição por conta da minha saúde, em relação à pandemia, mas, no dia da eleição, a justiça eleitoral está se preparando para receber o eleitor de maneira aberta, de maneira bastante franca e responsável, para que ele possa exercer a sua cidadania de maneira segura, sem colocar em risco a sua saúde e, sem a participação dele, nós não temos democracia. Se nós tivermos uma abstenção muito alta, nós sairemos muito mais fracos nesse processo de construção da democracia e não é isso que a justiça eleitoral deseja, não é isso que o Ministério Público Eleitoral deseja. Então, convido todos, no dia da eleição, que se avizinha, se fazer presente, inclusive aqueles que são do grupo de risco, busquem informações sobre o horário e já existe toda uma orientação para os mesários da Polícia Militar para que as pessoas possam votar com o máximo de segurança à sua saúde. Doutor Rodolfo Silva, Procurador Regional Eleitoral na Paraíba, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, o programa em discussão vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá.